Eu nunca senti Em mim o coração bater Com violência quando eu te vejo Eu nunca vi pro meu coração bater Com tanta violência quando eu te vejo Parece estranho e assustador Ao mesmo tempo nascendo a paixão por ti Era o amor Nascendo uma paixão por ti É esse amor Quando eu olho nos teus olhos parece o mundo se transforma O amor sobrevive no meu medo Isso é meu defeito Quando você me toca Parece Sobrevoar No meu ar Sobrevoar Nesse meu ar Voltou E cheio com as nuvens Você é tudo Você é meu tudo Eu nunca senti em nenhum coração Bater com tanta violência Quando eu te vejo Parece estranho E assustador Ao mesmo tempo Nascendo um grande amor Nascendo um grande amor Amor Meu amor Nascendo um grande amor